Oi meninas, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui com uma convidada especial com a Bárbara. Ela é do blog do canal Bárbara Bela. Então conta um pouco em trás, Bárbara, sobre o que vai ser seu canal, seu blog. Oi pessoal, meu blog fala basicamente transtornos alimentares, bulimia, anorexia, TCA, broncoxia, vigorexia, eficazismo. Dá uma olhadinha lá depois. Pois, eu também vou gravar um vídeo com a Bárbara, vai tá lá no canal dela. Eu vou deixar todos os links aqui, tanto do blog, canal, Instagram, tudo pra vocês acompanharem por lá também, tá bom? Mas hoje por aqui o quadro é vida de casada e a gente vai falar um pouquinho sobre os preparativos do casamento. Ela também é casada, já vai fazer dois anos, né Bárbara, esse ano. Então a gente vai contar um pouquinho como foi o nosso preparativo do casamento e também sobre o primeiro ano de casada, sobre todas as dificuldades, problemas que as pessoas passam, né, que a gente passa no caso, ela vai trazer a experiência dela. Então é isso, gente, se vocês estão afim de conferir mais sobre o tema desse vídeo, é só continuar assistindo o vídeo e vem com a gente. Bom, gente, sobre o meu casamento, eu já falei um pouquinho em outros vídeos, então a Bárbara vai começar contando um pouquinho da experiência dela, como foi o seu preparativo e a gente vai conversando, né? Então, Bárbara, você já vai fazer dois anos, né, agora? Dois anos de casamento, foi... E foi muito rápido, porque eu tive... Eu tenho três anos de relacionamento. Então eu namorei um ano só e já estava casada. Meu marido me pediu em casamento em sete meses de namoro, em dezembro de 2012, ele falou desse assunto. Já em janeiro eu já tinha fechado cerimonial e bufê. Nossa, foi... Então foi muito rápido, foi uma coisa assim, que eu falo, que é místico. Eu acredito muito em horóscu, em sereia, em energia do universo e tudo, e eu sempre falo que meu casamento foi rápido porque ele já estava predestinado. A gente sempre... A gente já ouviu falar que a gente se encontrou em outras vidas e tal, e por isso foi tão rápido. A gente... Em janeiro de 2013, a gente marcou o nosso casamento para mais de 2014. Só que infelizmente, em fevereiro, dia 10 de fevereiro, minha filha sogra faleceu. Eu tive que parar com tudo, porque era uma fatalidade, ninguém estava esperando. A gente parou com o planejamento. Quando passou dois meses do falecimento dela, meu marido falou que ia casar esse ano. E eu, como assim? Casar esse ano? Eu fui estar doido. Meu querido, eu falei no país. Não vai dar tempo, né? Não tem jeito. Esse ano a gente já estava abril, né? Já estava em abril. Ele falou, nossa, outro problema. A gente sabe, qualquer contrato que a gente for fazer, a gente tem que dar um sinal. E vocês já tinham fechado alguma coisa para a data de 2014? Já tinha fechado. Tanto o buffet, já tinha fechado o porto também e o cerimonial. Então, eram três datas que a gente tinha que conciliar. Os três tinham que estar disponíveis. Então, tudo bem. Eu fiquei louca. Liguei para a minha cerimonial e perguntei, agora, você vai ter que ir. Nós vamos ter que nos organizar de maneira que a gente tenha uma disponibilidade nessas datas. A única data, 28 de dezembro. Então, foi por isso que você escolheu essa data. Foi a única data disponível entre os fornecedores ali. Foi. É a única data que conciliava fotógrafo, bufê e cerimonial. E a gente já tinha dado sinal. Então, a gente ia perder muito dinheiro. Então, foi muito rápido. De repente, eu tinha um planejamento de mais de um ano e agora eu tinha seis meses, praticamente, sete meses, para organizar o meu casamento. Foi muito difícil. Foi corrido. Foi corrido. Outro problema, meu marido estava... Ele tinha que estar em todas as... É porque é complicado, né, você fechar alguma coisa sozinha, né? Tem noivos, assim, que não se importam muito, né? Que você ouve falar que não vai, mas tem outros noivos que gostam de participar, né? E eu acho que é bom, é interessante os dois estarem. É, é importante, mas no meu caso era um problema. Eu tinha o quê? Dezenove anos. Entendi. Dezenove anos e eu não dirigia. Eu tinha que acabar de me mudar para cá. Eu não conhecia nada. Bah, mas você tem que ir em Itaú. Eu falei, meu Deus, como eu vou chegar? É, e aí, então, a gente ia conciliar datas que ele trabalhava fora, ele trabalha fora. E conciliar essas datas era muito difícil. Então foi muito... Até o meu xixi de noivo, ele foi comigo. Sério? Para eu escolher. Ele ficava no ateliê do lado de fora. Me levava, me esperava. Mas comigo também aconteceu muito isso, porque na época eu não dirigia ainda. E o Ricardo, eu dependi do Ricardo para me levar, né? Mas eu ainda tinha outras pessoas aqui, minha mãe, minha sogra, assim, não era em tudo que ele tinha que ir, né? Mas quando a gente não dirige, assim, cidade grande, é bem complicado, né? Você fica dependendo da outra pessoa que te levar. Eu não tinha ninguém, eu morava aqui sozinha. Eu morava aqui tinha pouco tempo e acabou que foi difícil. E a gente teve que conciliar as datas e ainda conciliar as reuniões da agenda, de maneira que ele estivesse presente. Por exemplo, se der tarde, porque a gente sabe que é difícil cor de forminha. E foi muito complicado, tanto que na semana do meu pensamento eu pensei em desistir. Sério? Eu pensei em desistir porque a pressão estava tão tensa de nós hoje. Você dá vontade de jogar tudo fora, né? Você dá vontade de jogar tudo fora, né? Dá vontade de jogar tudo fora. Aí as pessoas perguntam, mas isso é um conto de fadas, um negócio místico, gente? Eu falo que todo ponto de fadas tem um ponto de realidade. Tem um ponto de realidade, né? Mas graças a Deus foi tudo bem. Foi lindo o casamento, assim, eu arrependi algumas coisas. Claro, depois eu queria ter um pouco mais de maturidade pra ter organizado. Eu acho que é importante esse processo de amadurecimento que eu não tive. Hoje eu pensei, ah, eu devia ter colocado esse não aqui. Mas eu acho que sempre vai ter isso, né? Passou o tempo que às vezes a gente olha um vestido e fala, nossa, mas por que eu não escolhi aquele modelo? Mas naquela época, né? Era o que a gente gostava, era o que a gente queria. Então acho que sempre vai ter uma coisa que a gente, né, pensa em mudar. E assim, de fornecedor, você teve problema? Tive um problema seríssimo, gente. Isso é bom falar. Porque eu tinha fechado com o buffet e ele conseguia, se eu fechasse com esse buffet, ele conseguiria um desconto no salão pra mim. E eu tava da cidade, mas ele tava fora. Eu falei, nossa, a gente tem que fechar com esse buffet e tal e tal. E o Bárbara, como é que nós vamos fechar? Ele quer 50% de sinal e eu ando fora da cidade. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei pra ele e expliquei que a gente teria que ter dois dias depois. De repente, eu me mando um e-mail cancelando tudo. Que ele não estava preparado para atender nosso cantamento. O que é isso? Não, uma falta de profissionalismo que eu pensei, meu Deus. Mas vocês já tinham dado sinal? Não, ainda não. Tudo bem, né? Mas a gente já tinha preparado, eu tive escolhido. E aí eu fiquei muito chateada, não dormir essa noite, porque... Mas eu pego todo o seu planejamento e jogo ele fora. Eu tô jogando ele fora. É verdade. E aí minha cerimônia, que me acalmou muito, é muito importante a presença do cerimonial. Nossa, com certeza. Se vocês não tem, a gente contrata porque é muito importante. É essencial. Ela que sabe... Ela que pode te deixar calma, ela que vai conseguir resolver seus problemas. Mas é muito importante a presença do cerimonial. Então, no dia, eu acho que durante todo o processo, né? Se você tiver oportunidade, porque ela dá muitas dicas de profissionais, nossa, e tudo. Ensai, e eu acho assim, principalmente no dia, né? Nossa. Você fica totalmente assim, mas... Tranquila. Tranquila, é. Outra coisa que eu tive muito um problema sério, que eu tenho um dia de casamento que eu não posso, tem que só aclamentar. Meu cabelo é muito liso. E comecei a enrolar às duas horas da tarde. Quando eu entrei na igreja, ele tava... Gente, não case de cabelo solto. Não case de cabelo solto porque... Além também que as pessoas começam a te abraçar. É verdade. E começam a encostar no seu cabelo. O que eu fiz? Casei na igreja, de cabelo solto. E quando eu fui pra festa, eu voltei ao salão e prendi. Mas já tava programado? Não. Não tava programado. Entendi, porque você viu que ele... Porque ele tava me chamando e aí eu pensei, meu Deus do céu. Mas eu acho que você fez a coisa certa. Porque o meu, no caso, eu cacheei ele, foi meio preso. Assim, não... Ele manteve os cachos. Só que o meu vestido, ele era cheio de botões atrás. E meu cabelo, ele prendeu nesses botões de uma tal forma que não dava pra eu mexer na festa. Eu já tava sentindo. Aí você falou, as pessoas vêm te abraçar. E aí, seu cabelo vai virando uma coisa. Olha que eu cheguei no hotel, Sérgio, gente. Pra tirar esse vestido, meu cabelo prendeu. Ficou tufo de cabelo. Tupo nos botões e tudo embaraçado, assim. Sabe? Ele não mexia. Assim, não escorreu, não ficou nisso. Mas eu tive esse problema. E hoje, não sei. Eu acho que essa ideia de prender o cabelo é até legal mesmo. Porque, outra coisa, você falou de que o vestido... O cabelo prendeu no vestido. Eu tenho uma cicatriz no meu vestido. Você acredita? Sério? O vestido era tão apertado, tão apertado, que ele começou a... E era na costela, que ele começou. E ele era a cintura alta, ele bem de princesa mesmo. E aí, ele começou a arranhar, arranhar, arranhar. Quando eu acordei no outro dia, pra preparar a viagem, eu tava sangrando. E o Maria ritiu 7 horas da manhã, e aquele vestido apertado, e ele não conseguia tirar, e eu não conseguia tirar. Foi muito difícil, mas no final deu tudo certo. Mas hoje, eu tenho uma lembrancinha do meu vestido, que é uma cicatriz. A graça de Deus, meu vestido foi bem confortável. Porque eu passei isso na minha formatura. O meu vestido, ele é da filmária que cai, e ele tem uma estrutura. Não sei se no seu caso, mas tinha tipo uma estrutura. É, tipo uma batalha. Gente, eu, a minha formatura, eu não conseguia ficar até o final por causa do vestido. Porque ele me apertava muito, tava me machucando, então eu não conseguia. E aí, meu vestido, de novo, eu já não quis desse modelo por causa dessa experiência. Então, meu vestido, ele foi bem confortável. Eu senti isso, eu não tive problema. Eu acho que eu só não senti durante a festa, porque era uma energia tão, muito forte. Aí a gente acabou não sentindo, mas quando eu cheguei em casa, eu senti. No outro dia, tava muito dolorido. Hoje eu tenho, não vou mostrar, pior. Mas aí, como eu estava dizendo, meu casamento foi muito rápido, então foi um ano de namoro. Não vai dar nem um ano de namoro, foi oito meses de namoro. E oficialmente, vou falar de termos oficiais. Então foi um ano de namoro, e eu oficializei meu noivado em junho de 2013. Porque minha família fazia uma questão da oficialização. Então, eu, nesses termos oficiais, eu namorei um ano certinho. De 14 de junho, foi quando eu assumi meu relacionamento. Porque é muito diferente, você é ficar com a pessoa e que namorar. Então, a gente teve, mas junto, assim, a gente tinha namoro mesmo. Vamos falar de namoro mesmo. Então, um ano de namoro, seis meses de noivado. É, as pessoas, eu, como eu estava dizendo, eu sou muito mística. Hoje, meu marido é muito cético. Era muito cético, não eu estava em nada. Convivência comigo e essas experiências, das pessoas falarem que a gente sempre tinha se encontrado em outras vidas. Hoje, ele está mais acessível a esse tipo de coisa. Mas, eu falo que é lindo a minha história, eu falo que tá aí, graça, mas de lado, né, amor? É verdade, porque nem tudo são flores, né? O casamento, pra todo mundo, tem esse lado glamuroso, que é o sonho, mas por trás disso, tem muito planejamento. Tem muita coisa que dá errada, que as pessoas não ficam sabendo, né? Tem a hora que a gente dá vontade de jogar tudo pro alto, porque eu também passei por isso. Por mais que o meu casamento foi, assim, todo planejadinho, eu tive um tempo maior e tudo, mas é bem complicado, tipo, no último mês, gente. Não sei, parece que, por mais que você planeja de tudo no último mês, é muita coisa, é muita coisa. Eu não sei quanto, mas eu até fiquei doente na semana do meu casamento. Não, gente, é... É difícil. É difícil. Na semana do meu casamento, um sábado antes, eu fiquei muito estérica. Eu sou muito estérica, eu sou muito estérica mesmo. E um dos problemas do meu casamento, um dos problemas da minha relação é esse, eu sou muito nervosa, muito estressada. E eu peguei e pensei, você não quer saber mais disso? Chega pra mim. Aí, a gente fica pensando, gente, o dinheiro que a gente gasta. Aí ele falou, dinheiro eu ganho outro, eu não quero ficar com você infeliz. Porque a gente fica tão tensa, é tanta... É muita pressão, é muita coisa de se mudar, gente. Pra gente decidir, a gente fica com medo, as coisas não sabem como a gente quer. E aí tem, você tá já tensa, né? E aí tem o outro, né? O seu namorado, o seu noivo ali, sempre vai surgir brigas, né? Eu acho, antes do casamento, assim, porque é muita coisa pra decidir, é muito nervosismo. Tudo afora da pele, é... Muita tensão. E a gente, além dessa dificuldade de termos só nós dois pra organizar o casamento, eu tinha muitas pessoas com energia muito negativa, sabe? Tô sempre tentando errar. Que, precisamente, entendendo a história, tinha que ser vários vídeos pra entender tudo o que aconteceu. Mas tinha uma energia muito negativa sobre nós, que eu acredito nisso. E eu acho que o mais bonito disso foi que a gente só tá junto, Amanda. Porque a gente se ama um, um. Porque o que, de coisa que conspirou contra, tinha muito, um, tinha ainda tempo. Hoje a gente tá mais madura, a gente sabe lidar com isso. Mas é que eu falo que nós somos almas gêmeas, um do outro. Mas uma coisa, começando pela diferença de idade, né, Amanda? Aham, verdade. Nossa diferença é de 12 anos. Então, por um momento, ele tava em outro. A gente tem essa dificuldade. Tudo bem, eu casei, foi uma dificuldade, foi linda. Mas, deu um choque de realidade, quando eu parto de um momento que eu comecei a morar no mesmo lugar que ele. E esse é o tema agora que a gente vai falar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro ano de casado. A gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro ano de casado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro ano de casado. E aí